O que temos mais visto nos últimos anos aqui na internet infelizmente são promessas são cursinhos vazios, como por exemplo o grande reset do Daniel Penin ou como as palestras motivacionais do Pablo Marçal. Promessas onde só vais gastar dinheiro e não vais receber nada em troca. Eu aqui não te vou vender nada nem te vou fazer promessas. Eu vou te dar direções e exemplos específicos. Não são exemplos genéricos que é o que tu mais encontras aqui no YouTube. Produz sample packs, produz presets, produz VSTs. Não é nada disso. Aquilo que eu vou falar aqui está até ao alcance e eu vou dar-te uma visão um pouco mais personalizada porque no fundo o que eu vou falar aqui são coisas que eu apliquei ao longo dos últimos 5 anos ou 10 vá, que fizeram crescer a KV Music Beats e que hoje estão a dar dinheirinho. Eu sei que há aqui muitos produtores na luta a quererem construir um nome, a quererem construir uma carreira mas sabemos que o mercado está extremamente competitivo. com o boom da evolução tecnológica, com o boom da internet, com o boom da difusão da informação sobre esta temática. Meu, antes tinhas um produtor em 100 pessoas. Hoje se calhar já tens 5 ou 10 produtores em cada 100 pessoas. Portanto há muito mais gente a competir. E é precisamente por isto para que não te sintas afunilado só com uma única saída onde está toda a gente a tentar destacar-te, não é? E ganhar notoriedade, quer produzir para o Spotify, quer construir o nome de artista. O que eu vou falar-te aqui é como produtor de estúdio. O que é que tu podes fazer no teu estúdio, nas calmas, sem a pressão da audiência e que te pode trazer dinheiro no próximo ano, por exemplo e a longo prazo a edificação do nome, basicamente. E é isto que eu tenho feito. Eu, o Remagic, não sou ninguém. Agora, a KV Music Beats se calhar já fez alguma coisinha nos últimos 10 anos e já deixou uma marquinha, não é? Já são quase 5 mil alunos nos nossos cursos oficiais de FL Studio e de Ableton Live. E, portanto, estas dicas que eu te vou passar aqui são dicas que eu apliquei e que funcionaram comigo. Daí ainda existir a KV Music Beats. Se não fosse pelas poucas pessoas que ainda me assistem e pelo dinheiro que eu ganho com esta atividade eu acho que já tinha partido para outro e estava a gastar o meu tempo noutra coisa. Porque isto é muito bonito, mas tenho uma família para cuidar, tenho também as minhas coisas e o hobby, não é? O gostinho, aquela coisa que eu faço por prazer, nem sempre tapa os buracos todos. Enfim, eu vou me deixar de enrolação. A única coisa que eu vou pedir antes de avançar é o teu like para fortalecer aqui a KV Music Beats e motivar-me também a trazer mais vídeos. É o vosso feedback que me motiva a trazer mais vídeos. Já agora, e se quiseres ajudar este canal, comenta qualquer coisa aqui em baixo, nem que seja um oi Remagic, tudo bem? Porquê? Porque o YouTube vai perceber que o vídeo tem utilidade e que o vídeo tem potencial de engajamento. Quanto mais vocês comentarem e participarem, melhor para mim e melhor para todos e este conteúdo chega a mais gente. Portanto, a ideia é ajudar aqui o máximo de produtores que eu puder. Se estivés aqui neste canal pela primeira vez e tiveres a ver esta linda fronha do Remagic, inscreve-te porque nós aqui partilhamos todas as semanas conteúdo relacionado a produção, a beat making, copyright, instrumentais... O máximo de informação que eu consigo trazer aqui para dentro relacionado com esta atividade eu trago. Pontos de vista, mindset, insights... Eu sei que tenho ajudado muita gente ao longo dos últimos anos com estes vídeos e, portanto, este é mais um vídeo desses. Portanto, fortalece aí, inscreve-te no canal e, se quiseres apoiar-nos de alguma maneira, podes tornar-te membro para ter acesso a conteúdo exclusivo ou então passar em www.kvmusicbeats.com e comprares um dos meus cursos. Basicamente, é a melhor maneira que podes ajudar aqui a KV Music Beats e isso incentiva muito a continuar a trazer conteúdo. Já agora, antes de passar para a primeira dica, deixe-me só dizer uma coisa. É um género de ressalva e é uma coisa que eu quero que vocês comecem a pensar. Não é só fazer beats e produções, ou seja lá o que for, o material que vocês vão a fazer, e colocar numa rede social gratuita qualquer. Há muita gente que tem apostado neste negócio utilizando só ferramentas gratuitas. Também funciona, podes chegar a algum lado com isso, mas vais chegar a uma altura e não vais conseguir progredir muito mais. É preciso algum investimento. Não só de tempo, mas também de dinheiro. E eu quando digo dinheiro, é investimento residual. Sei lá, um local, podes te dar uma landing page, para te ter, sei lá, um local onde os teus clientes possam cair. Pensares um bocadinho no design, na maneira como te apresentas, no branding, na imagem, portanto aquilo que os olhos comem para a tua marca. Portanto, há aqui algumas coisas que vais ter de cuidar, não é só pôres em prática as dicas que eu vou colocar aqui. É pensares mais uma vez também na perspectiva de empresário do áudio. Isto é muito importante porque o pessoal, ah, faço por amor e tal, mas até quando? Até desistires? Não, man. O dinheiro e o reconhecimento público motivam muito. Não vamos ser hipócritas. Motiva para caraças. Nós estamos aqui na internet a trabalhar por atenção, a trabalhar por like, a trabalhar por incoming, ok? Já somos crescidos, ou pelo menos eu sei que a maior parte das pessoas que aqui estão são pessoas com mais de 24 anos. Dos 24 aos 35 é o grosso aqui da audiência do nosso canal. Há um público mais pequeno, mais jovem, dos 14 aos 20, e outro também mais velho. Temos aqui pessoas com 60 a 70 anos, embora não pareça, e que consomem o conteúdo aqui na KV Music Beats. Portanto, somos adultos, não vamos estar com esse clichê do faço-se por amor, eu for quem quer, mas não. Se fizesses para ti próprio e nem ponhas as músicas na internet. Estamos aqui na internet para ganhar alguma coisa com isto e ter alguém de troca. Portanto, começa a pensar em reservar uma horinha do dia para te sentares e estudares estas coisas. Outra cena. Eu vou falar aqui de 7 dicas, ok? Eu não vou falar de forma genérica, vou dar um exemplo específico para cada dica, e que eu garanto, não vais ouvir mais vídeo nenhum aqui na internet relacionado com isto, ok? Portanto, é importante que tu reservares esse tempo e fazes um estudo em relação a essas 7 dicas que eu te vou falar. Procurares os nichos. E isso aí só precisas do Google e um bocadinho de massa encefálica para utilizares as keywords e as frases certas para chegares aos resultados corretos. Mas basicamente é isso. Já sem esquecer que tens o ChatGPT, tens o Bing, Inteligência Artificial, que te ajuda a encontrar um monte de informação e a gerar informação. Criar roteiros, criar textos, criar apresentações. E isso já trabalha muito para ti e podes tirar muito proveito disso. Portanto, a dica zero, antes de avançarmos para as 7 dicas é que preocupa-te em construires a imagem e fazeres alguma pesquisa, perderes um bocadinho de tempo contigo próprio e com as tuas ideias, antes de passares à ação, ok? Portanto, agora sim, vamos passar à ação e vamos passar para a primeira dica. Esta dica vai soar um bocado clichê porque vamos falar de sample packs, ok? Mas não vamos falar de sample packs no contexto de pack. Mas no contexto de sample. Onde a ideia não é produzir sample packs para a internet. Porque a internet está batidíssima de sample packs. Abra Splice e vê e tenta entender como é que podes competir. É claro que isto acaba por ser um bocado desmoralizador. É a mesma coisa que eu trato a dizer. Olha, não faças isto porque já é um gajo que controla o monopólio e tu vais ser mais uma formiguinha e não vais arranhar nada. Em certa parte é verdade porque tens aí monstros sample packs. É um mercado extremamente batido, ok? Tem muitas empresas no mundo inteiro a produzir sample packs. Há pessoal também aqui em Portugal a produzir sample packs. Isto é muito bom porque de certa forma também coloca Portugal, digamos assim, no radar e no mapa desse mercado. Mas eu quando digo aqui produzir sample packs, não é produzir sample packs. É produzir sons. Eu dou-vos um exemplo. Eu há uns anos, foi há 4 ou 5 anos, produzi o sample pack Drop Vocal. Que é um sample pack vocal para música hip-hop e música eletrónica. Basicamente são shout outs, são one shots de voz. Esse sample pack tinha umas dezenas de sons, mas já tinha noção que tentar vender um sample pack ou tentar me fazer reconhecer por causa de um sample pack. Era uma luta um pouco perdida por causa dessa questão do mercado estar extremamente saturado. Tens, é como eu disse, dezenas, centenas, milhares de empresas e de nome e boas para caraças a produzir sample packs de alta qualidade. Portanto, o que eu sugiro aqui é que produzas o sample pack, mas vendas os sons em separado. E eu comecei a fazer isso num site, existem vários, ok? Eu trabalho com um particularmente que gosto muito. E é isso que eu vos vou falar aqui, por isso é que eu disse que isto não é um vídeo genérico. É um vídeo de dicas com exemplos reais. E que eu testei e tive provas. Portanto, aqui o site que eu vou recomendar é o Pond5. O Pond5 é uma biblioteca profissional extremamente grande e usada por todo tipo de empresários do áudio. Não só produtores, mas para o cinema, para a televisão, para a rádio, para audiovisuais, para tudo, ok? Eu ganho dinheiro com essa plataforma a vender sons em separado. A probabilidade de eu vender um sample é muito maior do que vender um sample pack. Primeiro porque é mais barato e porque a maior parte das vezes quando compras um sample pack não utilizas metade dos sons. Ou porque não te identificas ou porque não achas original usares tantos samples no mesmo sample pack. Então muito provavelmente compras um sample pack de 200 sons e talvez uses uns 5 ou 10, ok? Portanto, é um investimento perdido, é dinheiro e é material parado no PC. Por isso é que eu comecei-me a preocupar em produzir sample packs e em vender os sons em separado. Em último caso, se conseguir, se tiveres nome e credibilidade, podes vender esses sample packs também ou esses sons na supplies individualmente. Portanto, a probabilidade de fazeres dinheiro é muito maior porque o custo é muito mais pequeno para o comprador e ele está a comprar aquilo que quer, não está a levar um leque de sons atrás que nunca vai usar. Portanto, a probabilidade de fazer dinheiro é muito maior. Eu tenho ganhado dinheiro assim no PondFive. Existem muitos outros sites, existem outros serviços, pagos e não pagos, que eu normalmente falo disto mais até nas mentorias, quando as pessoas querem arrancar com o negócio. Eu aí posso descascar muito mais esta situação. Para já, neste vídeo, pode-vos dar aqui um objeto de enquadramento. É a PondFive. Criem um sample pack, mas vendam lá em separado. E de preferência, tentem não vender loops e coisas que toda a gente está a fazer. Tentem criar sons originais. Usem a própria voz para criar shoutouts, para criar frases, meu. Isso tem muita saída, ok? Se calhar tu próprio podes não te identificar com a tua voz ou achar que não tem potencial nenhum, mas isso é um tiro no pé porque há gostos para tudo e vai haver gente que vai se identificar com o teu material porque a dada altura vai ser exatamente aquele som que vai ser necessário e aquele é que vai encaixar melhor. Portanto, começa a pensar nisto, mas agora pensa a médio-longo prazo. Não acho que agora vais colocar um sample pack na PondFive ou 30, 40 sons na PondFive à espera que daqui a um mês comece a ter vendas. Não. Isto é para começar a construir o business, ok? Para então, em meados de 2025, 2026, já tinhas um incoming mais consistente e então consigas começar a pavimentar a credibilidade da tua marca. A segunda dica. Esta eu apanhei sozinho. Esta dica não vais ouvir também na internet. Esta aqui foi eu que descobri. Criou uma ficha, estás a ver? Que é... Provavelmente tu produzis para o Spotify. Eu espero que sim. Quer dizer, não és obrigado. Há pessoas até que nem gostam de produzir para o Spotify. Tipo, tudo tranquilo. A questão não é essa. A questão é que, se tu estás a produzir para o Spotify e tens, sei lá, meia dúzia de ouvintes, não és reconhecido, tu podes fazer isso render dinheiro para ti de uma forma muito simples. É que se tens os teus sons no Spotify, tu achas que tem uma distribuidora. Uma DistroKid, uma CD Baby, uma TuneCore, uma BeatStars. Tens alguém que está a colocar a tua música nas plataformas e que te paga pelas reproduções. Agora, se tu não tens ouvintes e não és muito conhecido, então não vais ter dinheiro de volta, não é? Porque a gente ganha dinheiro com o Spotify. Embora seja uma anedota que se ganha no Spotify, mas pronto, é sempre alguma coisa. É dinheiro. Eu já recebi dinheiro do Spotify. Portanto, se tu não tens ouvintes, não vais estar a ganhar dinheiro. Mas tu podes gerar ouvintes de uma forma muito simples. Provavelmente tens redes sociais, certo? Tens Facebook, tens Instagram, até se calhar TikTok, whatever. O que é que acontece? Quando tu lanças a tua música pela distribuidora, para o Spotify, tu tens a possibilidade de colocar essa mesma música, sem pagar mais, nas bases de dados das redes sociais, para que as pessoas possam usar as tuas músicas no momento em que estão a criar rilf e que estão a criar histórias. Então, o que é que tu vais fazer? Muito simples. Sempre que criares uma história para os teus amigos, isto pode ser no contexto pessoal, pode ser no contexto de memes, pode ser onde tu quiseres. É uma rede social que dá para criar vídeos na vertical. Sempre que crias uma história, ou falas para os teus amigos, para a tua audiência, metes a cama, falas e tal, ou tiras uma foto, não é? Está muito na moda as pessoas tirarem fotos e depois pôr aí aquelas frases maravilhosas, super inspiracionais. Eu acho um bocado piada, mas pronto, é a minha opinião. O que é que tu fazes? Em vez de meter só a foto, não é? Numa história, num reel, ou a foto da tua família, com o teu namorado, ou a ti própria, fotografaste, whatever, metes a tua música de fundo. Vais lá aos stickers, música, e metes a tua música. Portanto, agora pensa, se o teu story ou o teu reel tiver, ainda que seja, 30 ou 40 visualizações, a probabilidade de isso ser monetizado é muito maior do que ter só as músicas no Spotify com meia dúzia de ouvintes, ok? Tu podes todos os dias fazer a tua música estar a render. Agora também sabemos que nem todas as visualizações são pagas, não é? Há uma relação de número de publicidades apresentadas para o que tu ganhas. Normalmente no YouTube é o CPM, é o custo por mil. A cada mil visualizações de publicidade, que pode corresponder, sei lá, a 20 mil visualizações no total. Mil foram monetizadas, portanto é esse CPM que tu vais ganhar. Há um valor sobre essas mil monetizações. Então, o que tu vais fazer é começar a pôr as tuas músicas nessas histórias e nesses reels para começares a aumentar o teu nome ou as reproduções, portanto. Alimentares os algoritmos com a utilização das tuas próprias músicas para que elas possam ser mais sugeridas, mais reproduzidas, para que os algoritmos entendam que aquele material é um material com um valor. Embora ninguém esteja a utilizar, neste caso vais ser tu a utilizar. E é isso que eu tenho feito. Às vezes faço uma história, faço qualquer coisa, meto a minha música de fundo porque tu podes controlar os volumes. O que é que soube mais? É a tua voz. Podes anular a tua voz num reels ou numa story e meter só a voz ou a música, no caso. E metes a tua música de fundo, contigo a falar. E, portanto, podes até nem ter gente a utilizar a tua música, podes até nem ter ouvintes, mas tens a tua audiência pessoal no teu Facebook ou no teu Instagram. Os teus amigos, sejam 200, 300, fazes um acessório para eles e a tua música vai estar a tocar lá de fundo, ok? Na eventualidade que tens a plataforma monetizada, é impecável porque a tua música está a render dinheiro, embora sejam cêntimos de cêntimos. Isto acumulando, ao final de um tempo, sei lá, é algum dinheiro que pode entrar e, quem sabe, tu alimentando esses algoritmos, a tua música não possa explodir e ser sugerida para outras pessoas e coisas do tipo. Não é só produzir para o Spotify, para ser o Babaman, para ser o músico, não. Tu agora vais ter o trabalho de pegar na música que divulgaste ou que distribuíste para todas as plataformas e vais colocar no teu conteúdo. E não é no conteúdo da edição, não é? Vais no Sonya Vegas, fazes um vídeo e metes uma música lá. Não, não, não. Fazes o vídeo sem áudio, metes na internet ou vídeo ou imagem e depois vais à biblioteca. Músicas dessa rede social, colocares a tua música manualmente mais baixo. Portanto, aí, a longo prazo, estás a trabalhar em alguma coisa e, no caso de teres as plataformas monetizadas, tu ganhas com isso. Porque, eu não sei se vocês sabem, por exemplo, mas no caso da CD Baby, o que acontece é que a CD Baby já pede o IPI, o Interested Party Information, que é o teu código mundial como artista. E, normalmente, tu adquires esse código quando fazes o registro na SPA. Recebes o teu cartão de autor e um número de identificação. E o que acontece é que as distribuidoras que colocam as músicas no Spotify, no Facebook, no Instagram, no TikTok, eles pedem-te esse número para enviar para a tua gestora de direitos de autor, no meu caso é a SPA, para enviar os rendimentos para lá para eles te pagarem, ok? Portanto, eu neste momento estou a receber na SPA através do Spotify e das redes sociais. Por causa da minha distribuidora, que recebe essa receita e encaminha, porque tem essa relação do meu IPI na SPA com a distribuidora. Então, tudo o que utilizo nas redes sociais, a nível de Story, a nível de Reels, é monetizado por causa dessa associação. Eu sei que é cêntimo de cêntimo de cêntimo, mas se eu estiver a fazer isto em todas as redes, de forma consistente, todos os dias, ao final de um ano é alguma coisa. Para além de que isto, tu alimentar os algoritmos para fazer explodir o meu nome, ou fazer o meu nome crescer mais, ok? As ferramentas estão aí, é só usares tu próprio e podes gerar dinheiro para ti sem estar-te a chatear muito e sem forçar-te a barra. Porque tu fazes conteúdo para a internet, mais não seja para os teus amigos, fazes histórias, fazes, sei lá, tiras umas fotos, as metes na net... Agora, podes começar a fazer isso, mas com a tua música de fundo, ok? Estás a dar utilidade e a fazer render a longo prazo. Terceira dica. Jogos, audiovisuais no geral, filmes, televisão, rádio. Agora a questão é... Como é que eu faço isso, Remagic? Gostava muito produzir para jogos, gostava muito produzir para a televisão, gostava muito ter a minha música num filme, numa novela. Eu aqui não tenho como indicar-te um site, existem vários, mas pagos, por isso é que eu não vou indicar, tipo taxi.com, mas isso é pago. A ideia não é gastar muito dinheiro neste processo. Aqui entra a parte de Google. Pesquisa. Tu não tens um site, não existe um site na internet, pelo menos que eu saiba, mas não é fácil. Que diga assim, olha, nós temos aqui um site para quem quer produzir música para jogos. É aqui que as produtoras de jogos vão encontrar os produtores das suas músicas, ou os diretores das suas bandas sonoras. E tu também não vais, sei lá, contactar uma Bethesda, contactar uma EA Sports, uma Ubisoft ou uma Valve, que são grandes distribuidoras de jogos, por exemplo. Tu não vais contactar uma empresa dessas a dizer, olha, eu faço música e eu gostava de fazer uma música para os vossos jogos, seja lá que jogo for. Não é assim que funciona. O que acontece é que tu tens as distribuidoras de jogos, os grandes nomes, os monstros da indústria, e por baixo delas tens os estúdios de produção. Agora, se tu queres entrar neste negócio, isto não acontece só nos jogos, ok? Acontece na televisão, acontece, sei lá, no conteúdo audiovisual no geral, entretenimento. Tu tens as grandes distribuidoras e os grandes nomes que estão a fatorar, porque quem ganha mais no processo todo é a distribuidora, quem coloca o produto no mercado para ser vendido, não é o editor, nem o artista, é a distribuidora. É esse gajo é que vão buscar mais. Portanto, tu não vais contactar as distribuidoras, eles não querem saber de ti, eles não querem saber de um produtor que não existe, ok? Que não tem nome. Quem tens de procurar nesta situação são as produtoras, ok? Agora, não vais também procurar grandes produtoras, não é? Tu és um produtor pequeno, portanto, vais começar por baixo, vais começar por produtoras indie. Portanto, o que tens de fazer é essencialmente procurar os nichos, procurar as empresas pequenas que estão a operar nesses mercados e apresenta-se uma proposta. Vais ter que apresentar uma proposta para baixo. Agora, é claro, também convém que tens algum material. Não precisas obrigatoriamente ter um portfólio. Basta que tenhas música de qualidade, ou música com alguma lógica, sonora, arranjo, mixagem... Enfim, cumpris ali os requisitos mínimos. E tendo esse portfólio, tu podes chegar-te ao pé de uma produtora mais pequena e dizer, olha, por preço X eu posso produzir não sei quantas faixas. Ou então eu produzo as minhas faixas e cobro X ao minuto. Este é o meu valor. Um valor por baixo, obviamente, não é? Para que consigas entrar... Vamos, quem é que é este gajo que nem é conhecido, nem sei quem é, não tem nada, e estamos aqui a pedir valor, diz mais do que gajo que trabalham com isto há muitos anos. Portanto, aqui é ser um bocado inteligente. Agora, a dica é procurar as empresas em específico. Todas essas empresas, elas têm página e presença na internet, ou sei lá, nas redes sociais. Uma coisa muito boa, por exemplo, é os grupos do Facebook. Os grupos do Facebook nichados. Por exemplo, os grupos do Facebook de desenvolvedores de jogos. Os grupos do Facebook de produtores. Os grupos do Facebook de utilizadores de determinada hardware. Tu tens nicho para tudo. E esse pessoal, essas pequenas produtoras, quer seja de filmes, de jogos, de audiovisual, elas estão nesses grupos. Ou pelo menos os responsáveis, os gajos mais ativos na internet, marcam presença nesses grupos. Portanto, tu também podes marcar presença, fazer networking, e conseguir então trabalhos. Com preços, obviamente, competitivos, e com alguma bagagem, algum portfólio, tu consegues contactar essas pessoas e fechar parcerias. E foi assim que eu fiz. Foi isso que eu percebi, aliás. Foi que tu não vais encontrar um nó onde estão lá todos os produtores de jogos. Tu não vais contactar uma mega distribuidora. Não. Tu vais procurar um estúdio em particular. Um estúdio indie, um estúdio pequeno. Tens que começar por baixo. Depois então começas a ganhar portfólio, bagagem e tal. E começas a assinhar mais alto e a procurar, sei lá, desafios mais interessantes. Do ponto de vista não só financeiro, mas como de responsabilidade, como de dimensão. Ok? Portanto, a dica é, não é procurares um nó ou procurares a distribuidora, mas sim fazeres uma pesquisa. Perdes esse tempo. Por isso é que eu falei logo de início que vais ter de perder tempo nisto. Ok? Fazes uma pesquisa para atacares primeiro por baixo e veres então como é que corre. Isto vai parecer cliché. Vai parecer muito cliché, mas para mim faz muito sentido, que é trabalhares com eventos. Eventos, nomeadamente, relacionados à música. Ou, neste caso, DJing. Essencialmente DJing. Man, se tu és produtor ou se és beatmaker e levas isto a sério e te preocupas em entender de facto o que estás a fazer, não estás só a fazer porque sim, nem pela moda, mas estudas. Preocupas-te com uma série de coisas. Tu has de entender certamente de DJing. Ok? Sei lá, estás à vontade com hardware, estás à vontade com software, acima de tudo estás à vontade com música. Eu sei que um DJ ou o DJ em si requer algumas coisas muito específicas, como saber entender o clima de uma casa, saber escolher a música. Tudo isso exige algum skill. Ok? Não é começar a meter música só porque eu gosto de ouvir música, vou meter as minhas músicas todas. Não. Há uma certa ciência. O DJ também tem que saber muita coisa. Mas, do ponto de vista técnico e teórico, tu has de saber já muita coisa. Ou vais conseguir entender muito bem o que é que um DJ faz. Eu, neste sentido, posso-vos falar aqui um bocado da história da KV Music Beats. Porque a KV Music Beats, quando apareceu, ela apareceu com um pretexto. Era por causa de mim. Eu fazia música. Na altura eu usava um pocedónio que hoje não lembro nem ao Menino Jesus. Na altura também ninguém sabia quem era. E para mim não fazia muito sentido eu estar a fazer divulgação e não a um próprio. Porque ninguém sabia quem eu era. Ninguém ia querer saber o que é que eu tinha para oferecer. Nem ninguém queria ouvir a minha música. Porque eu era um inglês desconhecido. Um pobretão, sem perspetivas nenhumas de vida. Quem é que quer ouvir a minha música? Então o que é que a gente fez? A gente criou uma marca para organizar eventos. Eventos esses que eram festas musicais, nomeadamente festas de hip-hop, onde eu ia atuar. Só que eu não ia atuar sozinho. Eu arranjava uma lista aí de, sei lá, de três a cinco convidados. No início eu nem pagava nada. O pagamento que eu dava era, olha, dou-te a oportunidade de cantares ao vivo. Ok? E ainda te pago os copos. Isso é o que eu fiz no início. Claro que depois com o tempo a gente começa a pagar, porque os artistas também crescem. Começam a ver que trazem a gente às casas. Portanto, vão começar a cobrar alguma coisa. Mas no início, muita gente não me cobrou porque eu estava a dar exposição, divulgação e atuações à borla. Mas a minha dica foi, ninguém vai querer ouvir a minha música porque ninguém me conhece. Ninguém tem interesse nenhum em saber quem eu sou. Então eu vou criar uma empresa, um género de fachada, para falar de mim. E aí se as pessoas ouvirem uma entidade abstrata, porque é uma empresa, é uma marca, a KV, a falar de um gajo em particular, de um gajo real, isto é um impacto muito maior, ok? E foi aí que eu comecei a ganhar dinheiro. Na verdade foi a minha primeira fonte de rendimentos como artista, foi eventos, espetáculos, onde eu trazia artistas, enfiava-me no meio deles e depois então nesse evento, onde eu era um anfitrião, eu divulgava a minha música, ok? Porquê? Porque eu entendia de produção, eu já entendia de música, só faltava levar isso para o físico, para o espaço físico. Até porque as pessoas vão se lembrar muito mais de ti quando tu trabalhas na rua, quando tu trabalhas diretamente com as pessoas, quando proporcionas uma experiência real. Porque uma coisa eu garanto, mais de metade das pessoas que aqui estão daqui a 10 anos não se vão lembrar de mim, porque eu estou aqui numa câmara, ok? E assim como eu estou aqui numa câmara, tu no próximo segundo e no segundo a seguir, há de eterno onde tu estás sempre a trocar de influenciadores, estás a ver sempre vídeos diferentes, portanto, a tua atenção dispersa, tu vais esquecer muito rapidamente ou mais facilmente aquilo que eu disse neste vídeo, antes de passar ao próximo, do que se estivesse comigo num evento, ok? Tivesse ido tomar um copo e de repente alongares a cantar, olha... Percebes? A lembrança que tu levas de um evento real e de um evento físico marca muito mais do que uma aparição na internet. Eu aqui, eu tenho alguma sorte nesse aspecto porque eu iniciei já o processo de produção de muitos produtores. Portanto, todos esses produtores quando se lembrarem do seu início de jornada vão se lembrar de mim. Essa é a diferença, porque eu estou a ensinar, não estou só a entreter, eu estou a ensinar algo. Quando colocares em prática algo que eu ensinei e viste que resulta, tu vais lembrar de mim. Hoje ou daqui a 10 anos, quando lembrares, e quando eu comecei a vender samples, mano, foi o Remagic, foi aquele gajo lá daquele canal no YouTube, a KV, não sei o quê, foi esse gajo que me disse isso, tu vais lembrar de mim. Agora, se eu fizer só um vídeo de entretenimento, um vídeo de meme, um vídeo de dicas, olhaste as dicas do FL Studio, não sei o quê, tipo, isso passa rápido. Por isso é que eu acho que a presença no mundo real é muito importante também por isto, porque tu marcas as pessoas que estiveram contigo nesse evento real, para entender a diferença. Para além de que é uma fonte de rendimentos e não precisas de ter nome para fazer isto. Tu, na tua zona, no teu bairro, na tua cidade, na tua aldeia, aches de ter um barzinho, aches de ter um cafezinho, tem lá um palco, tu consegues sempre arranjar um spot para dar um espetáculo, ainda gratuito, por exemplo, tu até podes o primeiro espetáculo fazer de forma gratuita, vês como é que corre, a cena correu bem, aderiu, trouxe gente, o estabelecimento ganhou. Bem, na próxima já estás a cobrar. E não precisas de ter milhares de visualizações no Spotify para fazer isto? Qualquer casa pequena que queira também dinamizar e crescer um bocado, mudar, fazer coisas diferentes, um bar, uma discoteca, seja o que for, eles estão todo o interesse em aceitar uma proposta destas, caso tenhas estrutura e caso tenhas pensado nas coisas com pés e cabeça, desde que estás preocupado com os horários, com o alinhamento, com as entradas, muito importante, a modalidade, portanto, de entrada, como é que vais receber o teu, caso sejas a pagar, eventualmente segurança, tu tens como te movimentar e falar com pessoas dentro da tua área, da tua cidade, sei lá, do teu bairro, tens como articular isto, até podes começar a dar concertos na escola inicialmente para ganhares um bocado de confiança, a seguir estás a criar um concerto ou uma festinha na associação recreativa da tua aldeia e devagar vamos trilhando o caminho, porque tu vais começando a ganhar confiança, começas a ver que a coisa funciona, começas a sonhar mais alto, ok? E aí estás a ganhar dinheiro e não tem nada a ver com seres conhecidos, por isso é que eu disse, ninguém sabia quem eu era, eu gravava num Pinto e 120 com microfone do chinês, com beats do EJ e dei concertos para caraças por causa disso, porque as casas viam potencial no evento real, no evento físico, não era nem a minha música, a minha música era um complemento para trazer as pessoas, e a verdade é que depois essa simbiose ali tudo muito junto funcionava tudo muito bem e as pessoas hoje ainda se lembram das festas que organizei em Mafra, em Ericeira, em Torres Vedras, na Linha do Oeste, em Lisboa, as pessoas lembram-se porque eu estive lá, mas ninguém se lembra da minha música, porque a minha música era música wack, era música fraca, agora se calhar tem alguns sons que se calhar as pessoas já se vão lembrar mais, porque também coxi, fiz coisas melhores, né, evolui como artista, mas estão a entender a cena? É uma fonte de rendimentos, é uma maneira de agregar as pessoas, e de fazeres alevancar o teu trabalho com situações reais. Bem, não me quer perder mais, vamos passar já para a próxima dica. Uma outra dica que eu não me farto de falar, já falo isto várias vezes e volto a falar, que é ofereceres serviços. Se tu produzes, se tu fazes beats, se tu has de entender alguma coisa de engenharia de som, a mais não seja o mínimo, vais entender alguma coisa de áudio, sabes olhar para um mixer, sabes contar clipar, sabes o que é um equalizador, sabes remover frequência, sabes entender quando uma coisa está muito estridente ou muito abafada, tu podes oferecer serviços de mixagem para os teus amigos, nas tuas redes pessoais. Pessoal, olha, eu faço arranjos, faço mixagem de áudio, faço produção, se quiser alguma coisa, contactem. Se for já mais evoluído e mais experto, tu até podes oferecer este serviço de forma muito mais profissional. E aí é importante, como eu disse no início do vídeo, teres um site, teres um local onde os teus clientes possam te contactar os perfis nas redes sociais, para as pessoas poderem entrar em contato contigo, isto num ponto de vista mais profissional. Agora, num ponto de vista mais amador, vais utilizar mesmo os teus amigos e as tuas redes, para as tuas redes mais próximas saberem quem tu és, saberem o que é que tu fazes, porque eles até podem não querer alguma coisa, mas se algum amigo deles eventualmente precisar, talvez se lembrem de ti, ah pá, tem aquele gajo lá no Facebook que o gajo faz isso, e por preços bacanas, o gajo está a começar e tal, é um gajo pequeno, fala com o gajo, estás a entender? Portanto, produção, mixagem, esse tipo de serviço, ou até mesmo quem sabe ensinar-vos alguma coisa. Mas esse é o outro ponto, já vamos falar a seguir. Para já, o que eu queria recomendar aqui nesta dica é serviços. Ok? E mais uma vez eu reforço, pessoal, vocês não estejam à espera de ter resultados amanhã ou no próximo mês. Isto tem de ser feito de forma consistente. Tu vais tentar divulgar tudo isto que eu estou a falar, e a carregar nisto, desde o sample packs, lá no início, os sons, todos os meses vais acrescentando alguma coisa, defines um plano para um ano, sei lá, no final do ano eu tenho que ter 3 sample packs gravados, por exemplo, para distribuir a cada semana, 5 samples, vou carregando. Percebes? Crizes um género de agenda, organizas-te e vais devagadinho, muito devagadinho, começando a construir tudo isto. E esta questão dos serviços é a mesma coisa. Começas agora a divulgar, mas tens de continuar a bater e a insistir e a lembrar as pessoas. Tu estás ali, ok? Essa é efetivamente a quinta dica. A sexta dica também é um bocado clichê, também já falei, mas lá está, mais uma vez eu falo por experiência. Esta última dica dos serviços foi assim que eu comecei a receber serviços essencialmente de arranjo, que é o que eu mais recebo. Nem é de mixagem ou masking, é de arranjo, onde as pessoas me dizem, ah, tal, preciso fazer isto, preciso cortar esta música, preciso por isto repetir ou colar para uma festa ou para um set de casamento, uma apresentação, pedem-me muito isto. Isso pode parecer clichê, mas para além disso tens outro clichê, que é exatamente isto que eu estou a fazer aqui, que é ensinar, é passares o teu conhecimento. Man, tu dominas a EMPC, por exemplo. Mas não estás a vender beats com a EMPC. Man, cria um curso sobre a EMPC a explicar como é que se fazem os beats. Não é uma questão de tu não ter talento e a tua música não te prestar. Muitas vezes não estás a fazer ou a aplicar as técnicas de marketing e distribuição corretas nas redes sociais. Não estás a apresentar, se calhar, o produto corretamente para a tua audiência. Portanto, se não está a funcionar, começa a ensinar. Para além de teres muitas páginas e portais que podes hospedar conteúdo de forma gratuita, apenas pagas a comissão de venda, tens os meets, os zooms da vida, o WhatsApp, o Instagram e os directs. Tu podes ensinar aquilo que tu sabes. Podes dar aulas, masterclasses, criar minicursos, criar cursos, criar workshops. Mano, podes criar uma catrefada de coisas porque se tu sabes mexer com as aplicações, tu entendes os conceitos, só não está a funcionar agora, começa a ensinar. Começa a passar isso para vídeo. Dá trabalho, obviamente, tens de te organizar. Mas começas a vender. Agora, não faças isto às escuras, ok? Antes de fazer isto, sei lá, compra um curso, vê como é que funciona. Agrade o curricular de um curso, vê o que é preciso para teres um curso, quer seja numa página própria ou numa página de hospedagem paga, onde ganhas a comissão, meu. É uma ótima saída. O conteúdo informativo, o ensinar das outras pessoas, isso está de nervo sem dúvida porque as pessoas gostam de aprender com outras pessoas e nem sempre de forma lida ou de forma genérica, ok? Essa é esta dica. E por fim, esta também é uma dica que funciona muito bem ou tem funcionado muito bem comigo nos últimos anos, que é a venda de beats. Era uma loja de beats própria, mas agora é que vem a sacada. E por isso é que eu disse que este vídeo é recheado de exemplos próprios ou exemplos que eu pus em prática funcionaram e vem acompanhado de dicas que tu não vais abrir em lado nenhum. Porque, imagina, crias uma loja de beats na BeatStars e a BeatStars só te permite carregar 10 músicas com uma licença free. Tu não queres investir dinheiro agora, o que eu entendo. Queres criar uma loja de beats para venderes, mas sem gastar dinheiro, tudo bem. Tens a BeatStars onde podes alejar 10 beats gratuitamente e ganhar por eles. Se quiseres colocar mais beats, tens um catálogo de beats maior. Tens que pagar uma mensalidade para que tens ali a coisa a funcionar corretamente. Só que, o que é que tu vais fazer? Ninguém sabe quem és ainda, não é? Ninguém sabe quem és, logo ninguém vai à procura dos teus sons na BeatStars para venderes. Porque tu queres vender beats, queres vender arranjos instrumentais para artistas, sejam eles MCs, cantores, whatever. Tu queres vender os teus beats para pessoal que utiliza a voz para performar. Certo, mas ninguém sabe quem és como produtor. Então quem é que vai à BeatStars procurar a tua música? Ou quem é que vai à tua loja? Até podem ser BeatStars, pode ser outra loja ou até pode ser o teu site. Quem é que vai procurar a tua música e os teus beats? Ninguém me conhece. Então a sacada é, ou o truque é, tu colocas os beats, por exemplo, numa BeatStars da vida, pode ser outra loja qualquer, mas agora uso aqui a BeatStars porque é a que eu conheço melhor, é com o que eu trabalho, gosto muito de BeatStars, estou com eles desde o início, desde que eles apareceram. Eu participei no primeiro concurso da BeatStars para remisturar o Yoda do Crooked Eye. Esse foi o primeiro concurso de remix da BeatStars, que foi organizado acho que em 2012, não, 2013. E eu participei, portanto estou com eles desde o início, por isso é que eu falo muito da BeatStars, eu gosto muito deles e vi muito o crescimento deles ao longo da última década. Mas a cena é, ninguém te conhece e tens uma loja na BeatStars. Então o que é que tu vais fazer? Tu não vais vender na BeatStars, tu vais vender no YouTube. Tu vais colocar, o YouTube porquê? Porque o YouTube é o segundo maior motor de busca do mundo. A seguir ao Google, que é o primeiro motor de busca, o outro é o YouTube, por incrível que pareça. O YouTube, que é uma plataforma de vídeo, é o segundo local onde as pessoas mais procuram tudo. Respostas, encaminhamentos, soluções, tudo no YouTube. Então o que é que tu fazes? Tens a tua loja na BeatStars, mas tens os mesmos instrumentais de preferência tagados, uma tag vocal para não te roubarem o beat, tens eles também no YouTube. Só que no YouTube tu tens a possibilidade de configurar muita coisa, não é? O nome, a descrição, o nome não, o título, a descrição, os metadados, que é as tags, as listas de reprodução que também podes incluir, a thumbnail. Podes configurar muita coisa no YouTube para que qualquer pessoa que não te conheça chegue até ti. É assim que as pessoas chegam à KV Music Beats quando vêm de fora, vão à procura de alguma coisa e esbarram com o meu canal. Porquê? Porque nos meus vídeos e no meu canal eu tenho muito cuidado na configuração dos metadados. nomeadamente nas tags, que é o que vai fazer com que as pessoas encontrem o conteúdo. Agora, por exemplo, eu produzi um beat de pop, ok? Um beat de boom bap. Eu sei que isto também está muito batido, mas funciona, garanto que funciona. Então o que é que vais colocar? Em vez de colocares o nome do teu beat, como está na BeatStars, o beat chama-se de repente... sei lá... monitor. Monitor de áudio. O meu beat chama-se monitor de áudio. Este não é um bocado estúpido porque iria induzir muita gente em erro. Mas pronto. O meu beat é monitor de áudio. Mas ninguém quer saber disso. Na BeatStars, tanto faz que está lá monitor de áudio, até outro não. Porque também conta os metadados, obviamente. Na BeatStars também tens de configurar metadados. Mas como ninguém está à procura na BeatStars, o mais provável é que as pessoas estejam à procura desses beats de boom bap no YouTube. Então tu vais fazer isto. Tu vais configurar os seus beats no YouTube corretamente para que as pessoas quando cheguem ao teu beat encontrarem-te no YouTube. Então conste um redirecionamento dentro do vídeo. Por exemplo, até pode ser embutido no vídeo. Ou nos cartões. Ou na descrição. Ou até mesmo no título. A dizeres que a licença para aquele beat que a pessoa chegou, por não te conhecer, está ali. Então se a pessoa tiver interesse, ela vai clicar e vai sair do YouTube e entrar na loja de um ilustre desconhecido. Porquê? Porque se identificou com aquela produção porque a encontrou no YouTube. Porque ela atendeu à pesquisa da pessoa que andava a procurar esta música. E é assim que eu faço mais dinheiro na BeatStars. É precisamente com o redirecionamento de outros locais. As pessoas encontram-me noutros sítios e eu redireciono-las para a BeatStars. Porque no YouTube não vou vender nada. No YouTube é só para as pessoas assistirem. As pessoas estão aqui. O YouTube é gratuito. Se bem que eu pago o YouTube Premium, não tenho publicidade, consigo ouvir com os vídeos minimizados. Enfim, mas nem toda a gente paga o YouTube. E sendo que o YouTube é uma plataforma gratuita, as pessoas estão todas no YouTube a procurar coisas. Olha, quer bits de hip-hop, quer bits de trap, quer bits de não sei o quê. Encontram no YouTube e depois então é do YouTube que redirecionas o teu cliente para a tua loja. Este é o grande truque. E o que eu vejo a maior parte das pessoas a fazer, pequenos produtores, é meter os bits na BeatStars, por exemplo, e depois divulgar no Facebook. Porque olha, vai lá a BeatStars ao ver o meu beat. Meu, ninguém quer saber, mano. As pessoas estão todas na correria. E depois eu vejo o pessoal lá fazer isto em grupos de especialidade. Onde estão montes de produtores. Está lá toda a gente a divulgar os seus beats e as suas lojas. Mas para quê, mano? Aquilo é um grupo de produtores. Não estão ali cantores nem antes para cantar, para ir lá ver os beats e comprar. Isso é o pessoal mais a insuflar o ego e a divulgar o seu trabalho para a concorrência. Ao fim e ao cabo, entende-se? Portanto, é descolar-te um bocado disso e seres um bocadinho mais inteligente e traz um passo à frente. E usas essas técnicas que levam as pessoas que não te conhecem a conhecer-te. E quem sabe então adquirir os seus produtos. Agora, isto é uma coisa que se faz muito devagarinho pessoal. Isto não é de hoje para amanhã. Isto é tudo um projeto que se constrói e que se cria. Tu precisas de um nome para o teu projeto. Precisas de algum branding. Não vais criar tipo, sei lá, uma foto toda fuleira no estúdio. Toda mal cuidada. Não tem nada tipo relação com nada. O banner tem uma cena. Depois a imagem da capa é uma cena toda misturada. Não se percebe o que é que é que não condiz com o banner. Os textos, as comunicações, a maneira como comunicas com a tua audiência. Está sempre diferente porque tu mudas de estado de espírito. Agora hoje estás contente. Amanhã estás triste. Então, não. Tu tens que uniformizar as coisas e ter uma imagem. Estás a ver? Tipo, para dar credibilidade. E isto tens que ir trabalhar ao longo do tempo. Não é agora sentar-te. Ah, vou já fazer tudo o que o Remagic disse. Não, calma. Tenta pensar nestas dicas. E começar a pôr em prática acima de tudo a construção. A base do teu trabalho. Que é a marca. Que é o branding. Que é a imagem. Depois então começas a aplicar estas 7 dicas de forma consistente e gradual. Ok? Tens é que manter consistência e mostrar para os algoritmos e para as pessoas. Tu estás ali. E estás mesmo. Não foi só uma vibe. Não foi só, sei lá, uma moda. Um impulso. Porque há muita gente que começa a produzir por impulso. E quando entende o lamaçal em que se encontra. E a dificuldade que é. Tu vingares este negócio e ganhares dinheiro com produção nos dias de hoje. Por causa daquilo que eu disse no início. Porque estamos numa selva. Isto é uma selva. Há cada vez mais gente a produzir música. Depois do boom tecnológico. O boom da internet. Dando-lhe tinhas um produtor em cada 100. Agora tens tipo 5 ou 10 em cada 100. Estás a ver? É muito mais difícil destacar-te. E há muita gente a fazer o mesmo. Muita gente a fazer coisas iguais. O mesmo tipo de beat. Só muda ali o sample. As baterias são as mesmas. Portanto. É muito mais difícil. Tu destacares. Então aí é que tens de ser um bocadinho mais inteligente. E tentares contornar a cena. Não precisas de fazer estardalhaço. Não precisas de fazer publicidade. Apenas tirar proveito. Daquilo que as plataformas já oferecem. E eu acho que esta relação desta última dica. De uma plataforma. Paga ou não. A questão da loja de beats. Ou do teu site. Trazer o redirecionamento. Do YouTube. Porque é o segundo maior motor de busca do mundo. E para além de que as pessoas assistem logo aquilo que. Estão à procura. Porque se tu fores à procura no Google. Por exemplo. Tu procuras no Google. Apareces as pesquisas. Tu clicas no link. Entras num site. Depois tens de entender a lógica do site. Para chegares ao produto em particular. Ou ao sonho em particular. E no YouTube por exemplo. Tu fazes uma pesquisa e ouvres logo. Estás a vendo os resultados. Clicas e estás logo a ouvir. O material que foi apresentado. E aí tu vais agarrar a oportunidade de redirecionamento. Quem diz no YouTube. Diz também nos grupos do Facebook. Também funciona muito bem. Eu gosto muito de usar os grupos do Facebook. Tenho gostado cada vez mais. Porque. Mas isso é. Já é uma dica à parte. Eu no caso. Até estou nos grupos do Facebook. Mais por uma questão de networking mesmo. Não só divulgar os meus produtos. Mas. Conhecer pessoas. discutir coisas. Porque as pessoas nos grupos. Por exemplo. Nos grupos do Ableton Live. Nos grupos de produção de videojogos. Alguns grupos nichados. Meu. É muito fixe. Porque ali uma sinergia. É muito saudável. Troca de ideias. As pessoas ajudam-se muito umas às outras. E lá está. E podes também. Fazer publicidade. Caso. Seja um grupo desses. Ok. Onde depois possas então. Redirecionar. Para. A tua loja. Porque no Facebook. Por exemplo. Ou até mesmo no Instagram. Tu podes colocar. Um trecho. Não é. Uma prévia. Um vídeo. Um conteúdo. Para além de texto. Para as pessoas poderem ouvir. Se bem que é diferente. Mas. Acaba por funcionar também. Se trabalhares de forma consistente. E de forma estratégica. E acima de tudo também. De forma não muito invasiva. Estás a chatear as pessoas. E incomodar as pessoas constantemente. Para ir a ouvir o teu som. Vai ouvir um som. Eu lancei um som novo. Man. Está toda a gente a lançar sons. Porque é que tu achas. Que as outras pessoas. Querem ouvir o teu som. Então. Isto é um bocadinho mais inteligente. Do que isso mano. Tens. Tentar contornar a coisa. Sem dar muita bandeira. E sem seres muito agressivo. Ok. Basicamente. Estas são as dicas. Para 2024. Aqui relacionada. A rendimentos. E a fazeres. O teu projeto crescer um bocadinho mais. Para além da música. Para não estás tão preocupado. Em só fazer música. E tens de superar a cada dia. Com novas ideias. E com novas músicas. E seres extremamente original. É preciso isso sim. Mas caso não estejas a conseguir. E estejas desmotivado. E precisas de um reconhecimento. E algum dinheiro. Até para dar aquela motivação. Aquele impulso. Mano. É só começar a aplicar isto. Mas com visão. Ok. Não é por tesão. É com visão. Porque com tesão. A tesão passa. Depois da ejaculação. Acabou. Ok. Com visão não. Com visão. Tu vais ter que estar sempre a batalhar naquilo. Estás a ver? Mas com alguma disciplina. Hoje não estás muito fixe. Mas amanhã voltas. E depois também. Continuas. Grão a grão. Sem chegar a linha ao papo. Como te costuma dizer. Não é? No fundo é isso pessoal. Como reforço. Nunca é demais. Tu todos os dias também. Passares a pendefim. Todo o CEO das tuas redes. Optimizares títulos. Optimizares thumbnails. Optimizares descrições. E nomeadamente. Obviamente. As tags e os metadados. Que levam as pesquisas ao teu conteúdo. Quando as pessoas não te conhecem. Isso é muito importante. Trabalhares muito isso. Eu no início. No YouTube. Antes de chegar aos meus. 2000 seguidores. Eu fazia isso todos os dias. Hoje eu estava no trabalho. Trabalhava em frente ao computador. Na altura. Tinha muitos momentos mortos. Então o que eu fazia nesses momentos mortos. Era por um podcast. E quero ouvir um áudio. E só atualizar. Keywords. Refazer thumbnails. Optimizar títulos. Causar um bocado mais sensacionalismo. No título. No thumbnail. Para chamar a atenção das pessoas. Enfim. Pois isso são tudo técnicas de marketing. E de psicologia. Que tens também estudar. Como eu disse. E reforço. Tudo isto. Envolve muita pesquisa da tua parte. Muita dedicação. Não vou ser eu. Nem vai ser ninguém. Vai conseguir chegar aqui. Com uma fórmula pronta. Estão aqui os templates. Estão aqui os links. Copia. Cola. E vai resultar. Pessoal. Isso não existe. Tens que ser um bocado mais inteligente. Usar um bocadinho mais a massa cinzenta. Para atacar. E conseguir te destacar. Quando está complicado. Porque está. A internet está aí. A selva está aí. Os criadores estão aí. Somos cada vez mais. Menos. Qualquer dia não halgar para todos. Por isso. Tens que saber como tornar. Para te destacar. Basicamente é isso pessoal. Portanto. Ficam aí as 7 dicas para 2024. Comentem aqui em baixo. O que é que vocês acham. Estão a aplicar alguma coisa do que eu disse aqui. Se ficou alguma dúvida. É muito importante. Ok. Comentem aqui em baixo. Eu acho que vou estar a responder. Caso queiras uma consultadoria. Queiras sei lá. Alguém que se sente contigo. Analise o teu projeto. E defina um plano. Para o teu projeto. Nós estamos a dar mentorias este ano. Com mentorias pagas. Obviamente. Que têm ajudado muitos artistas. E os produtores que me têm contactado. Portanto. É só. Passares no nosso site. Se meteres uma candidatura para consultadoria. Eu entrarei em contato contigo. E em conjunto. Vamos traçar um projeto. Ou um plano. Tudo o que eu disse aqui neste vídeo. Já podes aplicar. Ok. Tudo isso é funcional. Está comprovado. Eu próprio testei. E funciona. E muito bem. E às vezes até acho que fica em falta. Porque eu acho que podia fazer muito mais. Mas por preguiça não faço. Às vezes faço os mínimos olímpicos. E está ótimo. Mas lá está. Hoje está a resultar. Porque eu comecei esta brincadeira em 2013. Esta brincadeira da KV aqui no YouTube. E na internet. Há 10 anos. Portanto. Já estou a aplicar isto há 10 anos. Logo. O efeito de bala de neve. Já está. Um bocadinho. Mais considerável. Do que se tivesse começado agora. Mas. A verdade é que funciona. Portanto. Foca-te nisto. Defina um plano. Trabalha para ele. Deixa de trabalhar ao acaso. Produzir vídeos todos os dias. Partilhar sempre nos mesmos grupos. Sempre da mesma maneira. Não querer saber de ninguém. Não dar feedback a ninguém. Eu sou aqui o bambambão. O produtor. Vou só ir despejar nos grupos. Depois estás nisto há 5 anos. E não vendes merda. Tipo. Fazes uma venda. Se calhar de 3 em 3 meses. E isso não dá para nada. Se calhar paga-te a conta da net. Naquele mês. E não é isso que a gente quer. A gente quer incoming. Consistente. Quero números. Mensais. Consistentes. Para que. Muito em breve. Que possas despedir o teu trabalho. E viver só a partir disto. Ok? Essa é a ideia. Portanto. Se gostaste daquilo que eu passei aqui. Aquele like fortezão. Para fortalecer aqui. o Remagic e GKV Music Beats. Inscreve-te no canal. Que todas as semanas. Estamos a lançar sempre dicas destas. Não só dicas destas. Mas também. Tutoriais. Memes. Muita coisa agora. Cada vez mais. Todos os dias. Estamos a partilhar conteúdo na internet. Que era um objetivo. Que eu tinha. Há alguns anos. E que. Lá estava. Devido a algum esforço. A algum estudo. Já consegui organizar-me para isso. Ao ponto. Eu consegui produzir conteúdo todos os dias. Eu sei que não é fácil. Sou casado. Tenho três filhos. Tenho outras coisas. Que faço fora daqui. E dá para fazer isso. Visto a te organizar. E definir o plano. E cumprir com ele. Ok? Eu sei que é complicado. Procrastinação. Preguiça. Distrações. Redes sociais e tal. Sei que é complicado. Mas lá está. Mas só vais conseguir. Se quiseres. E se tu quiseres. Mesmo. Dá. É aquilo que eu estou a fazer aqui. É dar-te umas dicas. Para facilitar isso. Bem malta. Também estou nas redes sociais. Facebook. Instagram. Twitter e TikTok. A partilhar conteúdo adicional. Para entreter a malta. E a passar dicas. Só seguiremos por lá. Porque tem outras coisas interessantes. Fora aqui do YouTube. Também. E mais uma vez. www.kfmusicopeats.com Onde podes encontrar. Os melhores cursos da internet. Da Ableton Live. E FL Studio. O que falou contigo. Foi o Remédico. Muito obrigado pela atenção. Um ótimo 2024. Para todos. E venhamos já já. No próximo vídeo. Estamos juntos. Rala. Estão aqui a fazer o quê? O vídeo já acabou. O que estás aqui a fazer? O que estás aqui a fazer? Então olha. Se ainda estás aqui. Não tens nada por fazer. Ou é que há aparecer um vídeo aqui. Outro vídeo aqui. É só assistires. E continuares a ligar aqui. KV Music Beats. Pode ser? Então tá. Vou ficar à tua espera. Um destes dois vídeos.